Galera, galera, eu vou dizer qual pra você, mexer com gente é uma desgraça, é uma... Bicho, gente, aí mais, menino. Conheceu uma pessoa aí, o Magnato, de Parnaíba. Aí está o seu Bob Guerreiro, papai, tem um monte de amigos meus aqui que são teu fã. E queria fazer umas propagandas contigo aí, pra galera de Parnaíba conhecer mais eles, que nos montaram agora o negócio e tal, aí eu digo pra Parmajo. Pra mim fechar minha oficina, pra mim ir pra Parnaíba aí, é complicado. Ele não, eu diria quanto é que, eu digo não, não é dizer quanto é que não, é quando eles podem ajeitar. Aí um lado, ajeitaram lá o pacote, mas eu ia pra Parnaíba. Aí eu falei com um amigo meu, Marquinhos, que ele agradeceu o Marquinhos lá do meu povoado Boi Mostro, que é um cara que quando eu quero ir por lugar, ele tem um carro que se disponibiliza, tem que agradecer a Deus e o Marquinhos. Aí, a gente foi pra Parnaíba, só que quando a gente foi pra Parnaíba, a gente já foi fazendo as publicidades, que era posto de gasolina, que era tudo. Aí eu fui, né, algumas pessoas lá, graças a Deus, me trataram super bem, a galera de Parnaíba, muito bem, o povo lá foi maravilhoso. Eu sei mesmo que, ah, Mara, eu gostei demais, aí fiz as publicidades, o pessoal muito bem me lá, viu, Mara, rapaz, eu... Nem no Ceará não me trataram tão bem, é que as aqui não me trataram mal no Ceará. Mas foi mais, é doido, cara, foi uma coisa assim mais... O meu lugar, assim, que é Parnaíba, é Piauí, né? E aí, fui. E aí, como a oficina no começo de mês, tal, esse fim de mês, esse negócio assim é meio complicado, assim, diminui realmente, o pessoal, o Parnaíba não tá andando, tal, aquela coisa aí. Eu disse assim, pô, pô, eu vou porque eu preciso de dinheiro, porque como a rifa não tá fluindo, eu vou pra Parnaíba, né, fazer essas publicidades, porque depois que saiu a reportagem na televisão, gente, a respeito das cestas básicas, não apareceu gente pra ajudar, não apareceu, apareceu gente pra pedir. E não foi pouco, não. Eu acho que se eu tivesse hoje 500 das cestas básicas, eu não daria pro pessoal da... que tá aqui no... que tá aguardando, esperando. Um, dois, três, aí, três folhas de coisa de cesta, que o pessoal querendo. Aí eu fui fazer essas publicidades pra disso, comprar as cestas básicas, que eu digo, rapaz, essa rifa não vai, não tá fluindo, então eu vou lá, ganho esse dinheiro e compro essa cesta pra mim. Foi igual eu disse pra vocês, como eu me comprometi pra dar essas cestas básicas, eu vou dar, eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito, Deus vai dar um jeito. Mas aí também fica difícil, eu falei, eu não vou me comprometer mais, porque eu não posso confiar nos outros, porque ninguém ajuda. Seu rol de funk eu tenho aí agora na hora e nada, né? E aí eu tô recebendo esse dinheiro, mas é que eu faço a propaganda. O cara, não, não, tu mesmo dou a cesta, aí faz um pico de 20 conto, 30 conto, 50 conto, conto, aí tô comprando cesta e dando. Inclusive tem que ter a cesta ali, ó. Sobrou uma ali das coisas e o rapaz já tá vindo pegar. Tá chegando mais, mais 10, que eu mandei o dinheiro, o rapaz, ele foi lá pegar. Tem que sair catando no lugar mais barato, porque num dia a gente comprou de 50 num, no outro dia já tá 60, hein? Tem quem aguente. E aí eu fui no intuito mesmo de comprar essa cesta básica e dá pra estar negado aí, que eu fiquei de idade, essa cesta básica, né? Mas aí o que aparece de imbecil, rapaz, o cara já tá rico, o cara tá passeando. Por quê? Eu fiz as publicidades lá, eu passo o dia todo de publicidade. Aí eu realmente, eu nunca andei de lanche. Eu nunca andei de lanche, já disse que... E um cara lá propôs a pagar uma volta de lanche pra eu, né? Bom, se quiser dar uma volta, é mais, rapaz. Então, depois, merecia também dar essa volta. E fui dar essa volta na lanche. E aí, macho, foi muito bom, eu gostei, realmente. E cada vez eu digo, gente, lute pelos seus sonhos. Consiga dinheiro pra ter as coisas. Você não pode estar passando por cima de ninguém, mas é bom, cara. Rapaz, é bom demais aquele negócio, aquela lancha. Tu é doido, é uma sensação maravilhosa. Então, eu digo pra vocês, gente. Vai pra cima, vai pra cima. Mas eu fui mais essa viagem, foi... Não adianta eu dizer que foi pelo dinheiro, macho. Pra comprar essa cesta básica, que eu não... É foda, tá complicado. Aí, cada dia que passa, aumenta a necessidade, aumenta, aumenta. Eu sei que tem muita gente que não quer trabalhar, mas tem muita gente que realmente tá confusando, meu amigo. E aí, eu fui, graças a Deus. Fui bem recebido, fiz as publicidades, né? E vou dar essa cesta básica aí. E... Aquela coisa, né, gente? Muita gente imbecil aí fica falando besteira que eu... Por isso que eu não ligo, manda ir pro inferno. Isso aqui é complicado, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se vocês quiserem acreditar bem, se vocês quiserem. A fome tá lá, tá de major. A necessidade tá grande. E, às vezes, eu particularmente... Eu tenho coragem de dizer pra todo mundo que eu tô passando por dificuldade. Eu não mevo. E tem gente que tá passando a dificuldade, tá passando, mas eu... Fica com vergonha. É aquela coisa, por isso que eu não dou. Eu dou, mas não mostro as pessoas que estão recebendo, que eu fico com vergonha. Haver um vizinho, se eu tô passando nessa cidade, fica com vergonha de dizer. Eu quero agradecer a galera de Parnaíba aí pelo carinho. De coração mesmo, obrigado aí. Vocês vão ajudar muita gente mesmo, porque o dinheiro... Eu tô precisando mesmo, gente. Do dinheiro, mas... Quem tem fome tá mais. Fome é coisa ruim. É ruim. Obrigado aí a todos. Valeu.